Música Ai moleque, bonde do rolê no tamborzão Alegria, paixão, sedução, direto no seu bobozão Estrega daqui e roça de lá, arranha a aranha pra já pisquetar Pedra daqui e lame de lá, arranha a aranha pra já pisquetar Estrega daqui e roça de lá, arranha a aranha pra já pisquetar Pedra daqui e lame de lá, arranha a aranha pra já pisquetar Vai gostar, vai gostar Vai gostar, vai gostar Vai gostar, vai gostar Vai gostar, vai gostar Na luta de pereré que elas desplegam o bom brilho Vão roçando uma na outra até rolar o calabreiro Uma mordida no peitinho e da outra lá no grilo No bancadão nas lésbias, radioclime te dá o afelo Estrega daqui e roça de lá, arranha a aranha pra já pisquetar Pedra daqui e lame de lá, arranha a aranha pra já pisquetar Estrega daqui e roça de lá Arranha a aranha pra já pisquetar Dada daqui e lope de lá Arranha a aranha pra já pisquetar Este fuck tá na mão Faça o cheque na vagaba Putinando na cabeça Dolinando a empregada Leva a surra de pão mole Capricha no Viagra Raspa toda a buceta Fica lisa e levada Estrega daqui e roça de lá Arranha a aranha pra já pisquetar Dada daqui e lope de lá Arranha a aranha pra já pisquetar Estrega daqui e roça de lá Arranha a aranha pra já pisquetar Estrega daqui e lope de lá Arranha a aranha pra já pisquetar Estrega daqui e roça de lá Arranha a aranha pra já pisquetar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma